Música Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze e parece que é o fim Obrigado meu Deus para abrir os olhos de cada um dos nossos irmãos Todos aqueles que estão debaixo da sua graça Todos aqueles que o Senhor escolheu para viver essa graça maravilhosa Que nos traz essa paz e o amor mesmo em meio a tribulações Que este estudo venha clarear, venha esclarecer cada vez mais Aos abençoados, aos filhos de Deus Alô, abençoados de Deus Povo de propriedade exclusiva de Deus Abençoados As coisas que acontecem no dia a dia Deus vai nos mostrando e nós vamos falando sobre isso A grande tribulação é uma coisa muito falada no sistema religioso E o pastor disse que virá a grande tribulação Virá o julgamento Não, abençoados Tanta grande tribulação como o julgamento já houve no ano 70 Mas todas as calamidades que acontecem hoje no mundo Os doutores da palavra de Deus Eles vêm e dizem que é o início da grande tribulação Mas essas pandemias já são anunciadas Desde 412 a.C. Os abençoados sabiam disso? Desde 412 a.C. Um médico grego chamado Hipócrates Já anunciava Já foi registrado Por esse médico Essas pandemias Desde então elas vão se mutando Vão se fortalecendo mais Mas isso não é a grande tribulação Falada nas escrituras Nosso planeta sempre houve catástrofes naturais Outras são causas Dos homens São causadas pelos próprios homens Agora dizer ser A grande tribulação bíblica É falácia religiosa É mentira Jesus disse que Aquela tribulação bíblica Nunca teve igual E jamais E jamais Isso foi no ano 70 Então jamais haverá Essas coisas que estão acontecendo hoje Não é Pautado no evangelho Estão dando um alimento Passado Estragado já E muitos ainda Acreditam Muitos ainda se alimentam Com esses alimentos Vencidos Jesus anunciou o fim Do templo E o julgamento final No ano 30 E Mateus Relata O que Jesus disse No ano 50 20 anos antes Do acontecido E Jesus disse Registrado por Mateus 24.2 Ele diz assim Vê Tudo isso Se referindo ao templo Em verdade Vos digo Que não ficará aqui Pedra sobre pedra Que não seja derribada O discípulo sabia Que isso Aconteceria Na sua segunda Parousa Na sua segunda vinda E os seus discípulos disseram Quanto será isso senhor E que sinais Haverá da tua vinda E da consumação dos séculos Jesus diz Não deixe Que vos enganem Não deixem Que vos enganem Abençoados Paulo também diz Não deixe Que vos enganem Jesus diz Não deixe Que vos enganem O profeta fala O povo está sendo destruído Por falta de conhecimento E não é só um profeta Vários profetas falam a mesma coisa E não sei Jesus diz E ouvireis Falar De guerras E rumores De guerras Ouvireis Porque ainda ia acontecer Jesus está relatando No ano 30 O livro de Mateus É do ano 50 Mas Mateus está Relatando O que Jesus falou No ano 30 Ouvireis Falar de guerra E rumores de guerra Então Quando os Estados Unidos Estavam em Discussão Com Jin Jong-un Quando havia Aqueles rumores De guerra Entre os dois países Falaram Viu Jesus falou nisso Não Abençoado Jesus não Falou nisso Ele falou Sobre os rumores De guerra Entre judeus E romanos E diz Olhai Não Não vos perturbeis Porque Forçosa É que assim Aconteça Mas ainda Não é o fim Por quanto Se levantar a nação Contra a nação Reino Contra reino Se referindo Abençoados Ao reino Judá E O império romano Haverá fome E terremotos Em vários lugares Hoje Logo os pastores Trazem essas coisas Para a nossa época Né E diz Jesus falou isso Aqui no versículo Jesus diz mais Nove Então sereis entregue A tortura E vós matarão Serão odiados De todas as nações Por causa do meu nome E alguns países Perseguem cristão Porque eles tem A crença deles E o cristão vai se meter lá Né É isso que acontece Né Eles acham que eles tem que Né Evangelizar O mundo todo Como Jesus ensinou isso Mas O que eles estão dando Não é o evangelho O evangelho acontecerá naturalmente E ninguém impedirá Porque é a vontade De Deus Jesus falou Este evangelho Se referindo ao dele Não é de Mateus Não é de Marco Não é de Lucas Não é de João Este evangelho Se refere ao dele Que Ainda não está sendo pregado O mundo todo Muitas pessoas Já conhecem Vocês que me ouvem Estão conhecendo agora Mas ainda não está sendo pregado Né Ao mundo todo O que eles pregam Não é evangelho Já falei sobre isso Está lá no estudo No youtube Amém Entra lá no canal Do youtube Se inscreva Dê um joinha Dê um like Nos vídeos Tem muito conteúdo Bom lá Abençoados Para vocês Aprender A graça de Deus Então Quando acontece isso Que esses países Perseguem Que estão Eles logo falam Jesus falou isso Ele não falou isso Deus abençoado Amém Ele está falando Sobre O tempo dele O tempo que aconteceria Ele não falou Sobre o nosso tempo Mas os falsos profetas Os falsos pregadores Os falsos pastores Usa isso Para amedrontar Os incautos Trazendo essas coisas Para o dia de hoje E Jesus Desde aquela época Já falava Dos falsos pastores Ele fala no 11 Igualmente Hão de surgir Muitos falsos pastores E enganarão muitos E Jesus aqui prediz Como irá acontecer Para que eles Quando acontecer Venham a se preparar Então Jesus A partir daqui Ele vai explicar Como que essas coisas Vai suceder Né Ele começa no 15 Quando ele diz Quando pôs vidas Estar no lugar santo A abominação De desolação De desolação Predita pelo profeta Daniel Quem lê Entenda O que significa isso Quem lê entenda Daniel estava falando Sobre o que aconteceu No tempo dele Quando o rei Quando o rei Antíoco Epifano Quarto Invadiu Jerusalém E Jesus Jesus deu o mesmo Exemplo Para os discípulos Que com certeza Sabiam desse acontecimento De antigo Também conhecia O livro de Daniel Jesus usou Jesus usou A passagem Antíoco Epifano Quarto Para dar Exemplo De como seria Né Como seria Não que o Etíoco Voltaria Que já estaria Já estava morto Né Mas viria outro Outro Que também Ia cercar Jerusalém E É Entrar no templo E Se fazer de Deus No templo Então 16 Os que estiverem No Brasil Nos Estados Unidos No México Não O abençoado Não Os que estiverem A Judéia Judéia Fujam para os montes Porque os romanos Iriam sitiar A cidade No comando De Tito Príncipe Do imperador Vespasiano Quem estiver No eirado Não desça Para tirar As coisas Opa Já começou Não volte Para casa Para tirar Suas coisas Porque eles Irão Capturar Vocês É isso Que Jesus Está querendo dizer Quem estiver No campo Não volte Para trás Para pegar Apanhar Sua capa Porque poderia Ser pego Pelos cavais Romanos Mas Ai Das que estiveram Grávidas E das que Amamentarem Naqueles dias Por que Abençoados Que fora Do mundo Da cidade De Jerusalém Só havia Deserto E deserto É muito quente Durante o dia E muito frio Durante a noite Né Pouca água Vento forte Poeira Não seria Bom Para a gestante E para As que Estavam Amamentando É isso Que Jesus Está querendo dizer Orai Para que A vossa Fuga Não suceda No inverno E nem No sábado No inverno Por causa Do frio E no sábado Porque De repente Isso acontecer É sábado Ou Não prepararam Nada Porque sábado Não podia Fazer nada Até hoje Judeus Guardam Esse sábado E não E não pode Fazer nada Se não tivesse Uma comida Pronta Adiantada Não poderia Lidar com Comida Ia sair Para o deserto Né Iam fugir Sem alimentos 21 Porque haverá Então Uma tribulação Tão grande Como nunca houve Desde o princípio Do mundo E até agora Nem Jamais Haverá Está entendendo Amençoado Todos Terremotos Que acontece Enchentes Furacões Pandemias Não tem nada A ver Com a grande tribulação Não tem nada A ver Com o que Jesus está Ensinando Aqui Né No caso Aqui Ele está Nem ensinando Ele está Alertando Né Alertando Como o povo Deveria se comportar Quando essas Coisas Acontecessem Ele está Preocupado Com o povo Né Quando essas Coisas Acontecessem Ele deve ter Pensado Eu tenho que Orientar o povo Senão Muitos vão morrer Então Abençoados Ele diz Nunca Houve Desde o princípio Do mundo E até agora Jamais Haverá É bem Amados Jamais A tribulação Bíblica Já aconteceu E jamais Haverá Outro Igual Então Os pastores Puxa Para os dias De hoje Não vai acontecer Hoje Nem daqui Nem futuramente Se algo Extraordinário Acontecer É causado Pelo homem Ou então Pela natureza Não Pelo 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 que Jesus Estava anunciando Então Abençoado Está explicado Em detalhe Toda Essa passagem Não deixe Se enganar Abençoados Permaneça Na graça De Deus A verdade Só está Na graça De Deus Sistema Religioso Jamais Te ensinar A verdade Permaneça Na graça De Deus Permaneça Estudando Conosco Amém E Fico por aqui Abençoados Até a próxima Graça E paz Quando Todos Os meus Medos Já não Cabem Mais Em mim Quando o céu Está de bronze Parece Que é o fim